E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. Hoje é dia 42, dia do ataque. Já quase 22 horas. Vamos descer para o nosso ponto de defesa. Parece meio escuro, eu estou com o capacete desligado. Olha aqui o que eu fiz, gente. Não sei, mas sabe como é coisa de sobrevivente, né cara? Não vai dar certo, rapaz. Eu queria ver se dava certo. Pular aqui, pular ali. Ah, pular aqui. Em último caso, a gente tem um lugarzinho para a gente aguentar um pouco. 21 e 32. Bom, o que a gente tem de arma, gente? Eu trouxe de novo esse Rocket, que possivelmente não vai dar para usar com 8. Com 8 balas, né? Não é bala. O que se fala? O míssil? A nossa PSG com 60 balas e a nossa pistola que está pelo meio. Vai dar para dar só uns tirinhos com 53 tiros. De repente eu queria ver se eu matava 10 zumbis com ela aqui para passar esse questzinho. Eu tentei fazer uma faca para ganhar alguma coisa na faca, mas eu não tenho o livro ainda. Bom, espero que se eles começarem a quebrar ali, subir por... Bom, vamos ver. Agora é só aguardar, né gente? Vamos ficar nessa posição aqui para ver se eles vêm de um lugar que... Que não vêm de um lugar, sei lá, do canto, da outra ponta. Vamos ver se eles vêm pelo lado de cá hoje. 21.045, falta poucos segundos para acertar, que isso aqui tem que ficar bem no meio, gente. Ó. Você não acerta no bloco, tem que tomar esse cuidado aqui. 49. Eu na mão estou deixando o meu martelo aqui embaixo, para a gente tentar reparar um bloco, trouxe até uns voltinhos de cimento. E vamos lá, né? 54. Vamos ver da onde que a horda vem, se o zumbi vai cuspir na nossa cara, se aquele chefão. Eu não estava com vontade de ficar muito, muito em cima deles aqui. A minha esperança é que eles venham desse lado. Hoje, para contrariar, se eles virem daquele lado de lá, vai ser ruim, né? Porque a próxima lua de sangue, nós vamos abrir aquilo lá. Vamos lá, gente. Gente, é agora. Os primeiros momentos. Ah, a parte onde é que está a horda. Será que será mais uma lua de sangue? Onde não teremos... Ah, não. Estão vindo para aqui. Vamos matá-los. E vamos aproveitar dessa vez e vamos pegar a lute, né, cara? Vamos pegar o que dá de lute. Esse tipo de defesa aqui é muito bom, gente. Eles estão vindo aqui. Ai, que susto dessa mulher, cara. Olha só como esse... Comer esse bastão aqui é bom, hein, cara. Vamos ver se consigo matar com a pistola 10 aqui para fazer esse esquema. Um. Dois. Quer ver? A pistola não mata tanto quanto aquele bastãozinho ali. Três. Ó, quatro. Eu vou marcar. Vamos matar dez para ver se isso aí ajuda realmente. Eu estou brincando por enquanto, né? Já estamos com cinco mortos, né? Vamos botar a cabecinha aí. Ah, achei que tinha matado. Não morreu, velho. Nove. Mais um. Vamos ver se fecha aqui. Vamos, rapaz. Tá, fechou 10. E a minha pistola quase acabou, hein? Ah, agora viria mais negócio da pistola. Mas eu não quero mais fazer, não. Prefiro matar com o meu porrete. Eu nunca quis fazer essa defesa aqui. Porque, tipo assim, eu sempre achei meio sem graça, sabe, gente? Mas... Mas nesse modo aqui, a gente tem muitas outras preocupações, sabe? Do que ficar sofrendo com o zumbi, gente? E a gente precisa de loot, precisa de bastante coisa, sabe? Vamos aproveitar essas folguinhas aqui e vamos... E vamos despachando. Olha aqui um capacete vermelho, cara. Que legal. Nunca tinha pegado. Não, não faz isso. Não faz isso, velho. Não faz... Não grita nas minhas costas, cara. Vem aqui, soldadinho. Vem. Eu sei que não é tão emocionante que nem as outras... As outras coisas que eu fazia, pessoal. As outras minhas defesas... Bom, não sei se vocês estão gostando ou não. Oh! Mas é bom pra gente pegar loot. Senão, nesse modo aqui, a gente vai se arrastar muito, sabe? E não vai conseguir pegar nada, sabe? Se eu perder muito tempo nas defesas, sabe? Só não tô gostando que eles estão desaparecendo, assim, muito rápido, os corpos, né? Bom. Como tá tranquilo... Pra gente tomar cervejinha. Gostei desse troço aqui, cara. O que é isso aqui? É um cano de um rifle automático, né? Só tô estranhando que tá vindo sempre pouco zumbi na... Na minha lua de sangue. E eu não tô vendo o chefe de novo, né? Porque vocês viram ontem... Não é que o meu modo tá no fácil, no easy. Não é isso, pessoal. Vocês viram ontem de tarde, quando a gente tava construindo? A horda que veio com aqueles policial... Por enquanto tá sendo maior que essa aqui. Eu não sei porque que na lua de sangue tá vindo pouco zumbi, sabe? Provavelmente eles devem estar em outro canto por aí, sabe? Se eu não tivesse feito essa partezinha aqui, a gente não tinha nem visto ele. Eu vou ampliar mais essa parte daqui... Até lá no fundo, eu vou fazer até o canto da água, lá toda uma beirada. Não muito grande dentro da montanha. Somente de dois, como tá aqui. Pra nós cercar toda essa nossa base. Pra nós não perder mais essas luas de sangue. Pra... Pra que a gente possa ver o zumbi, cara. No começo a gente saiu fazendo... Como tá do lado de cá, assim, meio... Mais extenso, mas não tem necessidade. O negócio é fazer só duas mesmo. Como eu fiz pra cá, ó. Pra economizar material, né? Que depois, lá pra cima, eu pretendo fazer... Muitas... Muita construção ainda dentro da coisa lá. Então a gente tem bastante coisa pra construir, sabe? Cadê o zumbi, gente? É, parece que a coisa tá fraca aqui. Será que eles respawnaram lá em cima na minha... Vocês querem ir lá morrer? Olhar lá em cima? Vamos lá olhar lá em cima, né, gente? Depois a gente desce pra cá, de novo. Esses bichos gostam... Estão gostando e meio deixar ver navios, né, cara? Olha, eu tô vendo o chefe, mas a onda. Ah, ele tá lá em cima de novo, gente. Eu tô vendo ele bater, mas não tô vendo a onda. Olha só isso. A gente vai ter que fazer todos os lados da montanha dessa maneira. Vamos lá em cima, gente. Se a gente morrer, paciência, faz parte de novo. Vamos subir lá em cima, vamos dar uma olhada isso aqui. Isso aqui não... Tá me deixando louco essas histórias dessas lulas de sangue. Vamos lá. Cadê o chefe? Cadê tu, chefão? Não, ele não tá aqui hoje. É, eu vou tirar um bloco desse aqui pra gente poder pular aqui de cima ali pra baixo. Se eu vim aqui já pensou se eu ia ser cheio aqui, como é que eu ia descer? Mais uma falha. A gente só vê as falhas depois, né, cara? E essa porta aqui é demorada pra trabalhar ela, hein? É, eles não tão aqui, gente. Extramos a carta. Vocês não vão acreditar que tinha um bicho aqui dentro esses dias, não sei se deu o respawn. Aqui, tem até uma marca no chão de eu matei ele. Não, não fica louco agora, chefão. Vamos descer por aqui. Todos os andares, a gente revistando atrás dos zumbis. É, eles estão daquele lado de lá pra baixo da... Da onde a gente construiu. Não foi desse lado que eles vieram, hein? Que coisa séria, velho. Vamos subir. Daqui um pouco eu vou descer aqui e vou subir em cima da nossa base, velho. Vou dar mais uma olhada ali dentro, senão eu vou subir ali em cima. São vários poços, a gente anda por tudo nessa montanha, né? Só que os zumbis não estão colaborando, né, gente? Colaborem. Venham aqui, eu quero matar com o meu porretinho. Já tá quase amanhecendo o dia, veio mais dois, três zumbizinhos só aqui. Mas eu ainda tô haunted. Nós vamos sair daqui um pouco, já tá quase amanhecendo. Vamos dar uma olhada ali do lado esquerdo, né? Eu pensei que fosse vir bastante zumbi agora, mas... Acho que eles deram respawn naquele canto. Então, dentro da montanha ali, vamos dar uma olhada. Essa minha montanha tá me sacaneando, gente. Ah, tá sacaneando assim... Como é que se diz? Naquelas, né, pessoal? Porque... Quem quer sobreviver, olha essa montanha aqui em um bom lugar. O zumbi nasce lá em cima, cai e morre. A lua de sangue, ela é, em si, divertida. Mas o mais importante é que a gente faz durante os dias. A criação dos equipamentos, esse tipo de coisa. E se você consegue passar uma lua de sangue com segurança, é melhor, sabe? Porque agora o game tá pra atualizar, é uma coisa. Mas, por exemplo, se o game não fosse atualizar, que a gente fosse jogar 6, 8 meses, vai ficando cada vez mais difícil. E o mapa é muito grande, tem muita coisa pra gente explorar. Então, é legal também que possa se ficar tranquilo na lua de sangue, né? 5 e 34, vamos subir primeiro lá em cima. Bem lá no teto. E depois nós vamos descer e vamos dar uma olhada de novo ali embaixo. Pois a gente não morre hoje, né? Mas tem que lembrar de fazer uma entrada por cima nesse nosso negócio aqui, sabe? Aqui nós temos que fazer um buraco. Eu tenho que lembrar de fazer pra gente não precisar... Você chegar aqui e dar de cara com uma horda, com um chefão, alguma coisa que precisar descer com o troço ficar feio. Tem que ter um furo aqui pra gente pular dentro, não precisar descer na porta. Eu não consigo ver se é do lado direito ou do lado esquerdo que elas estão. Vamos aguardar um pouquinho, vamos amanhecer e depois a gente desce, né? Bom, tá amanhecendo o dia, 6 horas da manhã. Vamos dar uma olhadinha nesse canto aqui, né? Vamos deixar nossa porta aberta, qualquer coisa a gente corre. Eu sou cagado, gente. Eu sou cagado. Vamos dar uma olhadinha aqui, mas aqui não vai ter nada, né? E pode acontecer só a gente despencar aqui de cima, gente. Vamos descer lá pra baixo. E vamos dar uma olhada naquele lado da montanha ali, o que que tá acontecendo, gente. Nossa, tu viu essa andança de bloco aí? Me deu até uma... Me deu alguma coisa de atletismo. Essas descidas aqui são muito boas, gente. Bom, se tiver cachorro, eu vou com o meu porrete na mão agora. Eu não tenho um lugar legal pra mim voltar aqui, gente. Eu tô... Sabe, eu fiz esses troços aqui, mas não fiz uma subida ainda de emergência. Bom, acho que agora tá pra gente subir, qualquer coisa a gente corre. É, mas uma lua de sangue que se passou meio... Meio em branco pra nós, né, gente? Se é que existe lua de sangue em branco. Agora não me digam que eu morri, que eu... Que o zumbi desapareceu. Porque eu não morri. Como é que é possível um troço desse, cara? Eu não morri e não fiz nada, hein, gente? Vamos ver se eles entraram pra cá, se eles fizeram um buraco. Estão aqui dentro. Mas eu já tô sem... Vamos ver. Eu tô indetectado, cara. Tem que ter alguma coisa errada aqui. Não é possível, cara. Peraí que eu vou pegar... Eu vou pegar tosse. Vou botar meu casaco. Tá, lá tem um bicho, mas não deve nem se dar horda, né, cara? Passeando dentro da água ali. Será que era essa aqui que a gente tava ouvindo? Que barbaridade, gente. Eu fico... O boquiabértico, cara. Ai, ai, ai. Eu não tenho o que dizer. Mas faz parte. Pelo menos a gente não tá morrendo na lua de sangue. Mas eu fico decepcionado pra caralho. Cadê seus braços, seus braços desgraçados? Ó, ganhei mais um leve pra quebrar. Esse foi importante aí. Quebrar o matinho. Ai, ai, ai. Desculpa, gente. Eu não sei o que fazer, viu? Ah, esses aqui são zumbis que tão... Isso aqui não é da horda. Isso aqui é zumbi que tá... Que fica normal no mapa, né, cara? Não são da horda. Olha lá, ó. Estão vendo? Será que a horda tá chegando só agora, cara? Ah, por favor, meus amigos. Isso aqui não deve, isso aqui é a horda. Estão indo embora. Isso aqui é uma horda de errante só. Olha só isso. Ah, mas que... Onde é que... Eu tô aqui, ó. Aqui, eu tô aqui, gente. Tem que ficar na frente da horda. Eu vou ficar exatamente aí na frente. Vocês sabem que essas hordas vêm cachorrinhos também, né? Será que eles estão morrendo afogar? Ah, que barbaridade. Ah, mas olha aqui. Esse aqui valeu, ó. Me trouxe um negócio, ó. Eu vou lá ver aqueles dentro da água. Deixa eu ver se tá vindo mais. Sempre vem aqui. Ah, e sempre vem aqueles que se arrastam, eu ia falar. Eles demoram um pouco mais pra chegar. Agora que eles chegaram, ó. É ruim de ver eles no meio desses matinhos. Terminou? Eu vou lá ver aqueles dentro da água. Não é possível. Eles têm que ter uma caverna, alguma coisa aí que eles se enterraram. Não é possível, gente. Será que esse troço que funciona embaixo da água? Deixa eu tomar uma... Agora eu acho todos, o chefão e mais uns 500, tudo embaixo da água. Onde é que vocês estão? Por que vocês ficam dentro da água? Que coisa absurda. Eu não vou dilacerar o corpo. Nem nada, pessoal. Vou deixar assim pra ver se vem mais. O que eles estão fazendo aqui debaixo? Essa é a grande questão. Não estão fazendo nada. Estão tomando banho só. Tudo limpinho. Não está nem cavado. Olha só. Aí tem um buraco. Pera aí. Só um arzinho. Não tem buraco nada, velho. Não tem buraco nada, velho. Só umas batidinhas na pedra, umas coisinhas de nada, velho. Isso é impressionante, cara. Esses zumbis estão só me trolando, velho. Deixa eu sair fora dessa água. É. Realmente incrível. Pior é que a gente não pegou nem muito item, né? A única coisa boa foi aquele livro ali que aumentou um pouco a minha ciência. E eu lá quero ser um cara científico. Eu quero é matar zumbi. Então é isso, gente. Vamos parar de enrolar. Fazer o quê? Essa aqui foi mais uma lua de sangue com zumbis quase. Não apareceram. E não é por motivo do meu jogo estar fácil nem nada. Meu jogo está... Só não está no level máximo. Está no varrior, sabe? Mas, sei lá. Não sei por que está acontecendo isso. Ontem, durante... Quando a gente estava fazendo a construção, veio uma horda maior do que essa que veio de noite. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Amanhã a gente parte para mais uma aventura e continua a nossa sobrevivência nessa terra destruída. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.